As Maias da Te Levo de Milhas me convidaram para mostrar para vocês o mercado do Verupeso. Com todos os seus aromas, sabores, cores e texturas, não tem nada igual em nenhum outro lugar do mundo. O mercado do Verupeso é o mundo dentro do Brasil. Então, bora lá conhecer. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Te Levo de Milhas. Eu sou a Clarice e eu estou muito feliz porque eu estou onde? Na minha cidade natal, Belém do Pará. E eu vou mostrar tudo para vocês. E para mim, um dos pontos mais fortes de Belém é, claro, a gastronomia. Aqui a gente tem sabores, cores e texturas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Não teria um lugar melhor para mostrar tudo isso para vocês do que o mercado do Verupeso. Esse mercado é um mercado histórico, é um dos mais importantes da América Latina e traz um pouco da nossa cultura que tem muita influência portuguesa, africana e, é claro, indígena. Então, bora lá para esse vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês e, é óbvio, te deixar com um pouquinho de água na boca. Mas, como sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo, porque aqui está cheio de vídeos sobre milhas, viagens. E também lá no Instagram, no arroba Te Levo de Milhas, que todo dia tem conteúdo quentinho para você. Se você já veio no Verupeso, comenta aí para a gente qual foi a parte que você mais gostou e o que mais te marcou, que a gente está louco para saber. Gente, eu vim para Belém para visitar minha família e os meus amigos, mas eu não podia perder essa oportunidade de gravar dois vídeos para vocês, mostrando um pouco mais de Belém, para vocês conhecerem a cultura e a gastronomia daqui, direto de uma pessoa local, não é mesmo? Que é a melhor coisa que tem. Se você mora em São Paulo ou no Sudeste, como eu, você sabe que as passagens para cá costumam ser um pouco caras para quem não se programa. Então, para começar esse vídeo, eu não podia dar outra dica, que não seja de como você comprar uma passagem barata e se programar para essa viagem incrível. Você vai no aplicativo da Smiles e procura o radar Smiles, que ele deixa um alerta te avisando sempre que o preço da passagem mudar. E aí você fica acompanhando, quando o preço abaixar e for um preço que você puder resgatar com as suas milhas, você vai lá e emite a sua passagem. Foi exatamente o que eu fiz e cá estou, prontíssima para fazer esse tour do mercado do Vero Peso com vocês. O Vero Peso é a maior feira livre da América Latina. Ela tem 25 mil metros quadrados. Também é um dos mercados mais antigos do Brasil, com 394 anos. Parte da estrutura do mercado é em ferro e foi trazida da Europa ainda no século XIX. O mercado funciona todos os dias, de manhã até a tarde. E essa parte aqui da Feira Livre funciona o dia todo. Ele tem várias sessões, ele é todo setorizado. Então, que é a parte dos legumes, das frutas, das farinhas. Mas a gente vai agora numa das partes mais importantes do mercado, que é o mercado dos peixes. Mas antes, eu quero dar uma dica para vocês. Se você está vindo para a Avenida e tem cabelo comprido, tem uma coisa que você nunca pode esquecer, que é uma bela de uma prisilinha para você prender seu cabelo, porque, meu amor, o calor é babado. Então, agora que eu com o meu coquinho, estou pronta para a gente passear. Vamos lá. Bom, agora a gente chegou aqui na parte mais icônica do Veropa, que é o apelido que nós paraenses belenenses damos para o mercado do Veropezo, que é o mercado de peixes, que ele fica naquele prédio azul, que é icônico. Se você botar na internet Veropezo, você vai ver esse prédio azul aqui. E aqui, todos os dias, bem cedinho, antes do sol nascer, inclusive, chegam peixes de todo o Pará, de toda a Amazônia. E aí você vai encontrar aqui uma variedade de peixes e frutos do mar, que você também não vai encontrar em outro lugar. Então, aqui tem filhote, tambaqui, pirarucu, uma infinidade de coisas. Vale a pena dar uma visitada. E eu queria mostrar para vocês também aqui que a gente tem uma bem linda, porque a gente está gravando esse vídeo na época do Sírio, que é tipo o Natal do Paraense, é uma época muito importante. A gente é muito devoto de Nossa Senhora do Nazaré, mas, independente se você é religioso ou não, o Sírio é muito importante, então a cidade está toda decorada. E você vai ver sempre essas coisas aqui, quando você estiver passeando por Belém. Então, vamos lá ver o mercado de peixes. Não tem como você vir para o norte e não falar de farinha. Essa é, com certeza, um dos ingredientes mais importantes da nossa alimentação, e aqui em Belém, ninguém vive sem. Então, aqui no Veira o Peso tem essa seção dedicada às farinhas, que você vai encontrar uma variedade enorme. Tem grossa, tem fina, tem farinha d'água, tem farinha de Bragança, que é uma farinha muito famosa, né? As farinhas aqui, elas meio que têm os nomes das regiões de onde elas são. Enfim, você pode provar aqui uma infinidade de farinhas. Uma das duas que houve aquela propaganda bonita, aquela coisa toda. Aí, você tem a grana que a gente faz. Hum! Aí não é a grana, você tem que puxar louco. Maravilha! Mas, o meu destaque hoje vai para a farinha de tapioca, que é uma das minhas favoritas, uma coisa super difícil de encontrar no sudeste. Como eu falei lá no vídeo onde eu estava fazendo a minha mala, a gente come o açaí aqui em Belém de uma forma diferente. A gente come o açaí depois do almoço, ou como parte da refeição. E uma coisa que não pode faltar no açaí, para mim, pelo menos, é a farinha de tapioca. Seja no açaí puro, no açaí com açúcar, a farinha de tapioca ou uma boda na farinha d'água fazem toda a diferença. Se você não viu esse vídeo da mala ainda, clica aqui no card, para você saber tudo do que você deve trazer para Belém. Essa daqui é uma das partes mais importantes e com certeza a mais cheirosa do ver o peso, que é a seção das ervas. Porque ela traz uma tradição que é ancestral e que está presente na vida da maioria dos paraenses. Aqui as erveiras, elas vendem várias receitas diferentes. Então tem banhos, tem óleos, tem coisas para curar quase tudo. Então se você está com uma dor de garganta, dor de cabeça, se você está com o coração partido, se você está sem dinheiro, o que você precisar, elas vão ter uma solução aqui. Então muito antes dessa coisa de óleos essenciais, estarem na moda. Aqui, essa parte nunca saiu da moda. A gente sempre teve muito carinho por essa tradição, que é uma tradição ancestral, indígena, que a gente tem aqui no Pará e que é muito importante que se mantenha. Essa é uma parte que é parada obrigatória, que não pode vir para Belém sem passar na seção das ervas. A senhora Dona Eliana... Sou eu mesmo. Me diz aqui, Dona Eliana, o que é que mais sai, o que mais faz sucesso aqui? Tem perfumezinho que faz sucesso, né? Esse perfumezinho você põe aqui no pulso. Exatamente. Para o que você quiser, né? Essa jiboia branca faz o quê? Para atração, para chamar freguês, essas coisas todas. E chamar namorado também serve? Claro. Chamar todo mundo? Todo mundo. Aí temos aqui a andiroba, que é o chapaíba também que sai bastante. Guaramã. Andiroba eu tomava muito quando era criança, para dor de garganta. Unha de gato é uma planta, né? Não é uma unha de gato, pelo amor de Deus. E os banhos? Os banhos também chama dinheiro, chama freguês. Esse aqui posso pegar? Banho da felicidade, chama dinheiro e amor, que é muito importante. Nunca é demais. Nunca é demais. Tem dinheiro também, né? É óbvio, para poder curtir com amor, né? Poder passear, senão não tem graça. Poder viajar. É isso. Uma coisa que eu acho legal aqui também do Veriupense é que diferente de outros mercados pelo Brasil e pelo mundo, ele não é um mercado turístico, ele é um mercado que faz parte da vida de todo mundo que mora aqui em Belém. Então as pessoas vêm sempre aqui comprar as coisas e elas vêm sempre comer também. Então aqui as pessoas vêm almoçar ou tomar café da manhã ou até tomar uma cervejinha no final da tarde e você encontra todo tipo de gente, desde os barqueiros que vêm trazer o peixe, o açaí, até o diretor de uma empresa, um advogado, enfim. Todo mundo vem aqui comer. É com certeza uma parada gastronômica obrigatória. Gente, vocês acham que vocês sabem o que é açaí, mas açaí de verdade é isso aqui. O fruto do açaí chega de manhã cedo, ali no porto ele vem para cá, ele é batido, e a gente come ele com peixe. Esse é o jeito mais tradicional de se comer açaí. Não é que o açaí é salgado, é porque ele está em natura, então ele tem um gosto base, que ele pode ser comido tanto com peixe, com camarão, quanto como sobremesa. Aí você vai adicionar um pouquinho de açúcar, tem gente que põe até adoçante, mas banana, morango, chocolate, tudo é proibido aqui. O açaí é para se comer assim. Aqui no Perubês é um ótimo lugar para você... A música aqui não para, tá, gente? A música o dia inteiro bomba. Essa é a melhor música. Mas enfim, aqui é um ótimo lugar para você encontrar todos os ingredientes típicos da culinária paraíso. E uma coisa que não pode faltar é o tucupi. Então você vai ver sempre aqui no mercado e na cidade toda também, essas garrafas pets com esse líquido amarelo, que é o tucupi que é tão importante para a gente. Ó, gente, uma coisa que tem ficado bem na moda agora é a cachaça de jambu. Inclusive ela foi inventada num bar aqui perto do Ver o Peso também, então é um bom lugar para você comprar uma cachaça de jambu. Tem uma coisa de Belém que é uma marca registrada. Você sabe que um voo está chegando de Belém quando ele está cheio de isopor, porque as pessoas tendem a levar muita comida. Então se você quiser comprar as coisas aqui no Ver o Peso e tal, levar para casa não tem problema, você pode levar. Atravessando a rua aqui, tem várias lojinhas que vendem isopor e coisas para você montar um pacotinho e poder levar essas delícias para casa, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante de mostrar porque é uma frustração para mim no Sudeste. Toda vez que as pessoas falam de pupunha, ela não aparece como um palmito, mas as pessoas não sabem que a pupunha tem um fruto, que é isso daqui, ó. Tá focando, meninas? Agora a gente está em outubro, então é a época de pupunha. Essa pupunha está maravilhosa, é do tamanho de uma maçã, gigantesca. Nem é sempre que ela está assim. Essa daqui já está melhorzinha, e essa aqui está verde ainda. E aqui tem uma pupunhinha. E é uma coisa que a gente come geralmente de tarde, assim. Você ferve ela, descasca, come com um pouquinho de sal, um pouquinho de manteiga e um café preto, ó. Maravilhoso. Outro produto essencial é a castanha do Pará, que tentaram tirar o título dela do Pará, mas ela é para sempre do Pará, tá? E não existe castanha melhor do Pará do que no Pará, óbvio. Então você tem que comprar, e aqui é legal porque eles tiram na hora. Então, muita gente não sabe, mas ela vem dentro de um ouriço, e você tira ela do ouriço, ela fica assim, aí você corta ela, descasca, para ela ficar assim para você comer. Bom, gente, aqui acaba então o nosso tour pelo Mercado do Veiro Peso, mas ó, essas foram só as minhas partes favoritas, tá? Tem mais um monte de coisa aqui para conhecer. Tem a sessão das polpas de fruta, tem a sessão dos artesanatos, tem o mercado de carne, enfim, tem várias coisas aqui. O Veiro Peso realmente é um mundo à parte. E se você é daquelas pessoas que gosta de conhecer cada cantinho e saber a história de tudo, você também pode fazer uma visita guiada pelo Mercado do Veiro Peso. A maioria dos hotéis aqui em Belém, é só você perguntar no balcão, e eles fecham esse passeio para você, e eu acho que super vale a pena. Bom, gente, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado aqui no canal Desleves de Mílias, que vai sair um vídeo com os meus quatro lugares para você comer em Belém, que você não pode perder. E se você não segue o Desleves de Mílias no Instagram e no TikTok, corre lá, porque tem conteúdo todo dia sobre viagens, sobre milhas, dicas gastronômicas, enfim, você não pode perder. Eu fico por aqui, a gente se vê numa próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.